Bom, outra pergunta que me fazem sempre é a respeito de acidez. Acidez é muito facilmente identificada. Acidez é quando a nossa boca saliva com um vinho. Isso é que é a acidez do vinho. Porque a acidez desequilibra o pH da nossa boca e para equilibrá-lo o corpo reage e a cavidade bucal é inundada de saliva. Essa é a identificação que se faz de um vinho com acidez. Lembrando que muita gente confunde acidez com azedo. Um vinho ácido não é um vinho azedo. O azedo, para você identificar, é uma fruta azeda. Ela passou do ponto, um limão que passou do seu ponto não tem mais frescor, ele está azedo. O limão, quando está no ponto ideal, ele é ácido, mas não é azedo. Aliás, um bom teste sobre a coisa de acidez é uma limonada. Você prepara uma limonada e não põe açúcar. Você vai sentir uma coisa bem forte de acidez. E quando você vai pondo o açúcar, você vai equilibrando essa acidez. É interessante notar que nos espumantes, por exemplo, o espumante bruto, que é o mais comum, que a gente conhece, ele tem de acidez, pela legislação brasileira, porque isso muda de país para país, aqui no Brasil, um espumante bruto, ele deve ter de 8,1% de residual de açúcar por litro, até 15 gramas de residual de açúcar. E você não percebe. Por que você não percebe? Porque a acidez do espumante é altíssima. Tem que ser alta para contrabalançar isso. E não se percebe. O Brut Nature, por exemplo, que é super, super seco, ainda tem 3 gramas por litro de açúcar. Olha que interessante. Os DMC, que vão de 20,1 até 60 gramas de açúcar por litro, e os doces, de 60 até 80. E aqui vale uma curiosidade. Antigamente, os espumantes eram dulcíssimos, muito mais do que hoje. Para você ter ideia, foi descoberto uma embarcação afundada há 170 anos, com uma carga de cento e tantas garrafas de champanhe. Alguns deles eram da Veve Glico. E eu conheci uma das pessoas que provou, teve o privilégio, o pessoal lá da Veve Glico, teve o privilégio de provar algumas dessas garrafas, que estavam impecáveis, obviamente não tinha mais o gás carbônico, mas tinha cremosidade, estava íntegro. E vocês sabem qual era o residual de açúcar, de quantos gramas por litro tinham essas Veve Glico? 170 gramas, olha só, uma coisa absolutamente impensável nos dias de hoje. Veja a importância que tem a acidez.